Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro Dr. Responde e olha só, hoje muito interessante que nós vamos falar sobre a cirurgia plástica para a correção daquela orelhinha de abano, né? Se você tem esse problema, se você sofre com esse problema, não tem mais por que sofrer. Dr. Responde. Dr. Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari. Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, a otoplastia, a cirurgia plástica para a conhecida orelha de abano, é uma cirurgia simples? Gostaria de saber mais sobre essa cirurgia, sobre a anestesia, internação, pós-operatório. Então quem responde é o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião plástica. Boa tarde, Dr. Luiz. Olá, Maita. Boa tarde. Respondendo a sua pergunta sobre a cirurgia de otoplastia, que é a correção da orelha de abano, temos um procedimento aí bastante simples, que é realizado sob efeito de anestesia local, junto com sedação em regime ambulatorial. E como é feita essa cirurgia? Geralmente realizamos uma incisão aqui atrás da orelha, então ela fica bem escondida, isso não vale ser um problema aparente para efeito de cicatriz, e a gente promove um reposicionamento da estrutura cartilaginosa da orelha. Isso pode ser um reposicionamento sem a remoção de cartilagem, ou então fazemos uma remoção parcial da estrutura da cartilagem interna da orelha, chamada de concha. Com isso, a gente reposiciona, coloca na posição ideal para cada paciente, e após isso, indicamos o período de recuperação com repouso relativo, e o uso de uma faixinha de compressão na estrutura da orelha, para que a gente não tenha riscos de tração, e nem tenha problemas maiores de inchaços ou edema dessa orelha de abano. Então, é realizada a cirurgia em regime ambulatorial ou hospitalar, com uma internação de apenas um dia ou apenas poucas horas.